Amor, deixa eu te perguntar uma coisa, se você souber responder, se aqui no Brasil fosse liberado pro homem casar com duas mulheres, eu não queria não, eu só quero você, mas pode responder a verdade, não, mas isso não vai dar certo não, é só uma brincadeira? É, ó, escuta, vamos supor, liberasse pro homem casar com duas mulheres, e eu vou facilitar pra vocês, certo? Eu vou te dar as opções, ó, como tu vai casar com duas mulheres, certo? Eu e mais uma, e eu vou ter que conviver com essa mulher dentro da minha casa todos os dias, eu vou te dar a opção de tu escolher qualquer uma das minhas amigas. Qual a sua opção que tem? Qualquer uma das minhas amigas. Mas é só uma brincadeira, né? É, qualquer uma das minhas amigas. Não, eu queria aquelas tuas amigas, não, são muito feias, derrubadinhas. Eu queria aquela tua prima. Oxi, que história é essa? Não foi tu que mandou escolher? Eu mandei tu escolher alguém por acaso? Não, hein? Eu te dei quais opções? Da minha, não dá no meio não, amiga, tua amiga. Amiga, amiga, eu não mandei tu escolher a prima minha, não. Mas é bom que fica tudo na família. Mas eu não quero. Outra coisa, tu por acaso já tá de olho na minha prima, é? Não tô de olho na sua prima, não. É bom que... Você tá assim, que eu não dei nenhuma opção de você escolher essa. É bom que ficava todo mundo em casa. Não tinha ninguém reclamando. Eu te dei a opção de tu escolher ela, dei, não dei. E outra, jamais eu ia permitir um negócio desse aqui. Rapaz, tu... Jamais. Não, mulher, tu é doida, sabe? E perturbada, tu impede a tua senhora. Tu sabe o que eu esperava de tu. Que tu dissesse, não, meu amor, jamais. Eu nem quero casar com duas mulheres. Pode ser lei, pode fazer o que for, eu não quero. Amiga tua, eu também não quero. De jeito nenhum, outra mulher, eu só quero você. Eu cheguei, eu perguntei pra tu. É uma brincadeira, tu disse que era, eu escolhi. E eu mandei por acaso? E eu mandei tu escolher por acaso? Eu não ia escolher uma amiga tua. Ia dar na mesma. Ia dar na mesma, porque você já tava de olho nas minhas amigas também. Sempre assim, tu começa com a tua loucura, eu acabo cedendo, depois eu, ó, ó, ó. Não, porque eu esperava menos de você. Eu esperava que você dissesse, jamais, meu amor, eu quero mulher nenhuma, eu só quero você. Mas eu sei, mas se ficasse com tua prima, não ficava tudo em casa não, tudo em família não. Caralho, ficava. Eu queria jeito, nojento, faço o favor de nem falar nem comigo essa semana mais. Quem era pra não querer olhar na tua cara? Eu que não quero. Vice?